Por isso que eu estimulo sempre a gente começar com peças pequenas, porque com essas peças pequenas você pode testar a mesma peça em linhas diferentes. Bom, hoje eu vou fazer esse chaveiro com essa linha que eu tenho, amanhã eu vou fazer com fio de malha. E a gente vai testando e vendo como é que fica melhor e com isso a gente vai se ambientando com os tipos de linha. Amém.